Fala tropa, beleza? No vídeo de hoje rapaziada, vou tá trazendo aí o highlightzão insano pra vocês aí né minha tropinha, daquele jeito Queria tá agradecendo aqui rapaziada pelos 700 inscritos, daquele jeito minha tropinha, conseguimos chegar nessa meta aí Rapaziada, não esquece de tá comentando aí igual 1k né, pra nós tá chegando em 1k de inscritos logo rapidinho Daquele jeito né rapaziada, vocês tão falecendo demais aqui no canal, então já deixa aquele lightzão pra ver o site do highlight rapaziada Como vocês podem ver aí na tela minha tropinha, há 5 dias atrás eu fiz esse highlight aí agradecendo 600 inscritos Então em 5 dias nós pegamos 100 inscritos rapaziada, queria tá agradecendo demais aqui por essa meta Daquele jeito né rapaziada, é isso, só queria tá pedindo pra vocês me seguirem lá no Instagram, o link vai estar embaixo na descrição Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra sempre sair vídeo novo, vocês serem notificados Deixa o like que tá insano, tamo junto, é nóis, fui, fiquem com o vídeo Mas você não é aqui, comecei a sorris 33 bests, com brand new Juvencio, LJ, put that bitch in a drop chop Up in the kitchen, ain't cookin' no weenie, but shawty said she want a hot bite I ate it once and I'm gone in the GV cause I ugly friend wanna cock, clack No, I can't fuck with that thought, nah, JB pop out with that clock, bop They see me in, I'm one of a losing, but I was just prepping my Big G's, lot of us out of my jacket Work hard, now I'm changing my bracket Talk tough, we ain't hear that racket Doss came in, you know how to stack it Take it wrong, but I'ma need my ends though I got tickets on my chest like Tesla Real came, you ain't puttin' that Benz though Counts here, man, you know you stay tento Big G's, you know I ain't worried Fetched up, so I'm talkin' real slurry Got a blast, bro, boys in a hurry Big Drake, shootin' 30 like Curry Take it, you're a key, ain't know you stay passed up You don't catch him like nigga, I'm messed up I'm real, how to pull the E class up They be like, X, nigga, how you take it fast, right? 2018, it was me and Big Cory Floating through the city, tiny cool, true story Niggas rats, they be singin' like Tory They was real, but the niggas not for me Wanna see me shine, tryna steal my glory Nigga goin' crazy, it's hard to ignore me Bitch, Babish